Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Santos toma a decisão de última hora sobre demissão de Odair e Falcão. Campanha pífia no Campeonato Paulista faz uma pressão enorme ser vista nos bastidores do Peixe. Da mesma forma que existe as equipes que vivem mil maravilhas, conseguindo resultados ótimos neste início de temporada e já estão sonhando com a possibilidade de conquistar títulos, outros não estão conseguindo render o que era esperado e passam por um momento extremamente complicado e conturbado, com bastante pressão nos bastidores. Mesmo que ainda seja apenas o segundo mês de 2023, a permanência de treinadores e dirigentes já passa a ser questionada, especialmente nesses casos em que os resultados não estão sendo positivos. Nessa linha, as diretorias precisam tomar decisões de última hora envolvendo uma mudança ou não nos cargos que mais sofrem cobranças. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. No Santos, por exemplo, o clima está longe de ser como alguns imaginavam. A equipe comandada por Odair Helmer é a lanterna do Grupo A, sendo a única dos grandes que não está liderando seu respectivo grupo no estadual. Para se ter ideia de como a situação está caótica, nos primeiros oito jogos foram apenas duas vitórias, com 37% de aproveitamento. Em decorrência disso, muita pressão é vista nas arquibancadas, tanto que os dirigentes santistas entraram no mercado na última semana e confirmaram quatro reforços chegando, Lucas Lima, Daniel Ruiz, Alisson e Joaquim. A expectativa é que com o quarteto sendo utilizado, o desempenho dentro das quatro linhas melhore bastante. Além disso, com alguns pedidos começando a aparecer, Rueda tomou a decisão final sobre a demissão de Odair e Falcão, com um histórico negativo de trocas, o presidente bancou a permanência da dupla, dando tempo para que consigam trabalhar nos bastidores e resolver os problemas que estão sendo vistos nessas primeiras aparições. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.